Bom dia gurizada, mano, tô atrasado pra caralho, marquei de encontrar o Guilherme às 10, lá no cais do Sodré, pra gente ir fazer um passeio hoje, feriado aqui em Portugal, e já deixa aquele like, se inscreve no canal quem não é inscrito, deixa comentário, tamo junto gurizada! Tchau, tchau, tchau! Música Então gurizada, tô esperando o metrô aqui, e pensei que não ia conseguir fazer, mas eu consegui o cartão, eu fiz um cartão, metropolitano, que dá pra andar aqui em Lisboa, por tudo que é lugar, 40 euros, mas também pode andar de autocarro, comboio, e metrô, tudo junto, 40 euros, valendo demais, a gente vai lá passear um pouco, daí eu mostro pra vocês, é nóis! Agora não sei onde é que tá esse arrombado, vamos ter que procurar ele, não sei que ele ia estar me esperando aqui na estação, daí por isso que eu comecei a gravar, mas esse arrombado não tá aqui, pô! Meu, trotaram o Brasil aí, cara! Ah, agora foda! Olha o cara mijando aí, com plateia! Pesado, porra! Vocês viram a cena aí, né? Tu gravou? Puta que pariu! Mano, mijei na cama do cara ali, coitado, velho! Daí o louco chegou e ainda fez assim pra mim, ó! Fez birria! Não, ele fez assim, ó, pra mim, tá ligado! Porra! Coitado do tiozão! Aqui que é o pingo doce, ó, tá fechado o bagulho! Tá fechado, o Guilherme queria comer um bagulho! Eu tô em jejum aqui, e vamos dar! Então, gurizada, a gente tá até agora tentando pegar o comboio, tá ligado? Claro! Claro que é quente, né? Como é que é? Porra! Manos! A gente tá tentando achar o comboio, que vai pra Sintra, pra ir lá pro lugar que a gente falou pra vocês... Eu nem cheguei a falar, ó, acho! A gente vai pra Sintra, Sintra, é irado! E... daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho! É nóis! Qual é que é? A estuleira? Malandragem? Não, eu cheguei a fazer uma ombreira de novo! Quando o cara é grande, o cara anda assim, né? Que isso, meu? Que caramba! Por que tu tá se revoltando com a câmera? Meu, já é quinta vez que tu grava! Terceira, quarta! Sim, eu gravei, daí fui trocar de câmera e... Olha a cara de quem tentou roubar meu carregador portátil! É a terceira vez que tu grava, meu! Eu vou pegar esse negócio e vou te molir! Só porque... Só porque eu levantei de outra pessoa, ele quis levantar meu carregador! Pronto a fala, já! Tá bem decorado! Olha, então eles já viram! Vai subir! Tão gurizada! Tão gurizada aí, rapaz! Tá numa choradeira brava! Pô, eu tô aqui já adiante! Tu tá aí atrás, meu! Fiquei descansando! A gente tá... A gente tá aqui, ó! Subindo uma... Uma pequena ladeira! Pequena ladeira, ó! Volta pra eles de onde é que a gente vai ir! Ah, dá pra ver daqui, deixa eu ver! Não, vou! Acho que não dá pra ver daqui! O pessoal não vai acreditar! Porra, é um quilômetro e duzentos! Sim, mas um quilômetro subindo o Everest, né? É diferente! Ele tá indo ali, ó! Ali em cima! Tá gostando! Tá pertinho ainda, meu! Tá, tá! Estamos só aquecendo! A gente vai acabar indo pra praia! É? Sério? Tá achando? Tá achando? Isso, já é meio-dia! A gente só vai até ali, ó! É! Tá pertinho? Vai ficar céu ali, ó! Lá em cima! O cara passou rindo também pra gente! Hã? O cara que ofereceu lá carona passou rindo! Sério? Tu viu ele ali mesmo? Carona nada, né? Carona! 15 euros da carona! 15 euros! 15 euros! Ele queria pra levar a gente ali! Ali pertinho! Só ali em cima! Um quilômetro e duzentos! Aqui é brasileiro, né? É! Como eu não sei pra onde é? Ah, não! Brasileiro? Quase a gente caminha mais que deve! Quase a gente caminha mais que deve! Quase a gente caminha mais que deve! Que eu economizar energia! Eu vou ter que... Aqui ninguém faz crossfit! Aqui o pessoal faz pra ficar pesado pra não poder andar! Ai! Ah, mas eu tô de boa! Tava fazendo dez quilômetros por dia! O Guilherme que tá meio sedentário aí! Que vai sofrer mais! Não, mas eu caminho uns dois, três quilômetros por dia também! Ah, tá bom então! Então vamos dali! É nóis! Não, tá legal né? O que é? Ah, aqui não tá muito né? Porra! É! 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 Qual é que é? É! 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 Mano! Se liga só de que a gente tá caralho! Num beco! Ó! Vamos mesmo! Vamos mesmo! Haha! O Guilherme achou... Não levou a fé! Que eu sei o caminho do bagulho, tá ligado? É! Vamos pra palha! Vem aqui! Acho que é! Não sei! Já begui aqui. Vou montar o carro! De boa mesmo! O carro aqui Eu já não vi o que ele fez Sinto, veio de botina aí no bagulho Mordeu esse chão, né? Segurizada, não mudaram Lá em cima a gente vai mostrar o que a gente caminhou Tá morrendo aí, ó Não tô morrendo nada, meu Caralho Eu ia gravar aqui, ó Ali tem uns chuzão caminhando A gente tava lá embaixo E o esperto aqui, ó Resolveu vir a pé Sua fitness, pai? Que fitness, meu? Isso aí é cross fitness Vai ter que ir mais um morro ainda Mas bora lá, brasileiro Tá morrendo aí, cara? Eu tô de boa, tu parou pra descansar Eu tô de boa A gente tava lá embaixo O esperto aqui, ó O problema não tem espírito, tá aventureiro mesmo Não queria andar Porque a gente veio lá de baixo Nada Ah, cara Nossa, cara Ela tá morrendo aqui, ó Olha aqui Não, eu tô de boa Ah, tô de boa Ah, tô de boa Quase teve Olha, tá absorvente Quase teve um ataque que a gente tinha Aí eu sou, rapaz. Eu sou o Cross City. Onde a gente tava? Ih, travou na tua cara o bagulho. Travou na minha cara esse negócio. Volta. Puxou o dono. Me ama. Estamos chegando, finalmente. Chegando? Sim, só mais uma curvinha ali, já era. Olha essa vista, velho. Que orgulho. Deus me lembre, subiu tudo. Quase. Missão dada e missão cumprida. Uau, melhoria, cara. Senta aí no fronte. De pedra. Tava muito lá. Você acha que mais pessoas vão fazer isso? Ou você vai ter que ir para a comunidade ou ir para a família? Ou você vai ter que ir para a família? Não, mas a coisa é que tem uma organização para fazer a pesquisa. Uau. 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 Uau, Minhas Olha aí, tem um muro, caralho meu, tem um muro ali, olha lá meu, onde é que os loucos estão indo lá em cima, olha lá, é lá que a gente vai achar aquelas fotos do Zika. Ah, que irado, meu, tá gente, o que é minha, aqui um monte de gente aparecendo, ah, mas tipo aqui a gente, pô, tu não é fotogênica nem, meu, meu, é que o importante é estar grande e as pessoas estão olhando, meu, ah, Mas tipo, fala assim, não, tira a calça, anda com a bunda pintada de vermelho, só abeliciu, mas eu tiro um pouco, depois você diz, quando você tá gozado, meu, depois você bota a tua bermuda e tu mostra a tua voranda, tu passa o photoshop, tá gozado, se liga só, isso aqui, a gente vai lá pra cima agora, vamos subir lá, já vou meter o shape daqui a pouco no rolê, tá ligado, cheio de pipada, bagulho com a agulha, tá lá, mas nem tá, meu, pior, gente, tá lá em baixo, tá lá, meu, querida, minha pé, E aí, meu, querido, tem que tirar uma foto aqui, ó, irado, é? Então, gurizada, se liga no lugar que a gente tá, a gente tirou várias fotos aqui, aqui, olha só, tirado, ó, o que esse arrombado fez eu tirar um monte de fotos dele? Epa! Epa! Donnie! Tioca! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscrever, se inscrever. Tchau, tchau, tchau. demais.